Hoje, sexta, excepcionalmente às oito e meia da noite, a Arena Montana, com Juliano César, Bruna Viola, Gilvã e Paulo Henrique, Marco e Alex, A receita especial de fraldinha e pimentão grelhado com Renato Galindo, Arena Montana, hoje excepcionalmente às oito e meia da noite, oferecimento Montana, a carne que é boa demais.